E fala galera! Mais uma vez aqui no canal Seelive Games, eu sou o Daniel e vem comigo! Bom, no vídeo de hoje aí eu vim trazer pra vocês as novidades dessa temporada aí e você vai fazer alguns milhões aí, então fica comigo até o final. Bom, antes da gente começar aqui eu vou falar pra vocês se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar também o seu comentário e bora pra esse vídeo. Bom, vamos iniciar aqui então pela nossa loja, tá? Dessa semana que tá bem legal aí, tá bem recheada. Bem recheada também é exagero. Esse carro aqui que é o Mini aqui, ele tá num valor baixo, então pra mim não compensa você adquirir esse carro, tá? Porém ele tá bem extinto no leilão. Então caso você queira ter esse carro conversível, é o momento exato pra você adquirir aí, fechou? Bom, já a nossa McLaren aqui 720S Spider, cara, esse carro aqui tá demais aqui. Ele tá em torno de 9 milhões aí, eu vou deixar o valor dele aí. E como eu sempre faço pra vocês, eu vou deixar o valor de todos os carros aí pra vocês terem uma ideia. Então compensa demais você adquirir ela por 600 pontos Forzatons, que é bem simples, aí já tem vídeo no canal explicando como conseguir os pontos Forzatons rapidamente aí. Então é só fazer aí. Vou deixar aqui no card pra vocês esse vídeo. Bom, pra gente continuar aqui, vamos então ir em direção a nossa página de boas-vindas do festival aqui, pra gente falar um pouco melhor dos carros que são apresentados aqui diariamente, tá? Mentira, é semanalmente. Errei, errei mesmo. Errou! Essa semana, cara, tá bem legal aqui. Se você já concluiu as outras temporadas, você deve ter observado aqui os pontos de bastidores que foram entregues. Então assim, isso é uma vantagem muito boa aí pra quem quer fazer uma grana aí. Eu vou explicar no vídeo, no próximo vídeo dessa semana aí. Se não sai hoje, sai amanhã falando sobre isso, tá bom? Então fica ligado aí. Bom, então o carro-chefe é o ponto de bastidores, né? Então compensa bastante você concluir aqui 50% da temporada. É, eu vou deixar o valor dessa Ferrari 250 pra vocês aqui. Ah, essa TR, acho que é o nome. Eu não tenho certeza quanto que ela tava, mas eu vou tá deixando aí pra vocês o valor dela. Bom, aqui tem o evento da foto, né? Esse evento eu já concluí aqui. Eu já deixei também o vídeo aqui no card pra vocês agora aqui sobre esse evento, tá? Tô deixando ele aqui. Pode tá olhando lá qual é a localização certinho. Aqui também é bem simples, a gente pode fazer aqui esse herói do dia a dia aqui, é tranquilo também. Só pegar um carro, um sedan retro e fazer esse evento aí que rapidinho você conclui e ganha os pontos Forzatons. Bom, aqui a gente tem esses outros pontos Forzatons aqui também que são bem legais e tranquilos de fazer. Isso é o decorrer da semana. Você pega a firme aí que você consegue concluir rapidamente. Bom, vindo pra cá, a gente tem esse carro aqui, esse super esporte aqui, o Lincoln. Esse carro é um carro bem legal, eu gosto particularmente. Acho que ele é bem legal, vou deixar o valor dele aí pra vocês conferirem também, tá? É um carro bem da hora. Bom, continuando aqui, a gente tem esse Ford Fiesta RS. Cara, eu gosto desses tipos de carros aqui porque eu acho que eles são bem estáveis na terra, cara. Então, eu gosto bastante aqui desse Ford RS. Mas aí, vocês dão uma olhada aí se vocês gostarem. Eu vou deixar também o valor dele aí pra vocês conferirem. Bom, vindo pra cá, a gente tem esses três eventos aqui que são relacionados a super sorteios. Então, corre o risco de você ter uma chance de ganhar, tipo, um milhão lá no super sorteio. Então, compensa bastante vocês concluírem. E aí, vindo pra cá, a gente tem esse outro carro aqui que é um carro da Honegan, o V2. Esse carro é um carro legal também. Não me lembro o valor dele, vou estar deixando ele aí pra vocês, mas compensa bastante vocês fazerem também. Bom, outro carro aqui também que é legal, tem muita gente que gosta aí. É esse Toyota Super 92. Vou deixar aí o valor dele pra vocês. É um carro que compensa você ter se você não tem. Então, é isso. Bom, então esse é o nosso último carro dessa lista aqui. Esse carro, não sei o nome dele ali, tá bem estranho, não sei pronunciar isso. Mas é um carro da Miserate. E eu vou estar deixando o valor dele aí pra vocês conferirem certinho, beleza? Bom, como eu falei pra vocês, do ponto de bastidores compensa bastante vocês adquirirem, né? E vim aqui no backstage aqui e dá uma olhada. Cara, eu tenho quatro pontos de bastidores que eu tenho juntado aí há um bom tempo. Então, tem aqui, ó, vários carros onde você pode estar olhando aí e vendo certinho qual que seria o melhor pra você. E eu vou estar fazendo um vídeo, né? Como eu falei pra vocês, de quais carros aqui vocês podem adquirir nos bastidores, né? Cinco carros aqui que são muito bons pra venda ou até mesmo pra você ficar pra você aqui nos bastidores. Bom, então eu acho que foi isso. Esse é o primeiro vídeo da semana, né? Vamos dizer assim, quinta-feira a nossa semana do Forza começa. Então, é o primeiro vídeo da semana do Forza. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa o seu like. É nóis, tamo junto. E falu! Música 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 Legenda Adriana Zanotto